Oi, é mais uma coisa que é dos dias normais, aqui de Maracel, se inscreva da loucura do tempero da sua vida Seja muito bem-vindo, meu povo, pra mais um vídeo E hoje eu vou mostrar o nosso dia, tudo que eu tenho pra fazer, muita coisa pra fazer hoje Hoje é quarta-feira, agora são umas nove e pouca da manhã Eu acordei às oito, no susto já, por conta que tá acontecendo as lives do meu lançamento E aí ontem à noite, duas horas da manhã, eu esqueci o computador só suspendido Ele iniciou uma live sozinha E aí ficou até hoje de manhã, até o outro dia, até o jeito de acordar Acordei com um monte de gente, me mandaram mensagem Algumas pessoas já tinham me ligado de madrugada, só que eu acabei que não vi Enfim, mas aí é por conta dos programas, gente Eu acredito que seja, não sei, né Se esse programa é muito doido, automático, ele tem uma transmissão aí durada Mas, é, eu vou mostrar o dia de hoje pra vocês, muita coisa pra fazer Gente, vocês tão vendo isso aqui, ó É uma oleosidade não ungida, meu Deus do céu Com o óleo do meu cabelo e da minha cara, dá pra fritar 15 pastéis Certeza Mas hoje a gente tem muita coisa pra fazer, a casa tá bem bagunçada Então, vamos achar tudo pra vocês O interessante é que, tipo, eu acordei com muita fome Com muita vontade de comer E passou, gente, essa fome Então, com zero vontade de comer Eu vou fazer só um toddy ali Pra me tomar Mas, tipo, vontade de comer alguma coisa eu não tô É, tem muita coisa pra fazer Lavar banheiro Passar pano na casa Limpar tudo direitinho A Paula entrou com os pés ao molhado dele E aí tá tudo sujo Mas é isso Eu vou mostrar o dia de hoje pra vocês Hoje ainda tem a última live Eu pretendo lavar o cabelo Porque tá muito sujo já Não dá pra fazer live com esse cabelo assim Pretendo lavar o cabelo E queria também fazer babyliss nele Não sei se vai dar tempo De limpar a casa e fazer tudo isso Porque hoje, pela tarde, eu também tenho que fazer muita coisa Da última live Mas é isso Eu vou mostrar tudo pra vocês Se você é novo aqui no meu canal E quer entender um pouco mais sobre o meu trabalho Como que eu faço pra trabalhar assim em casa Sem precisar aparecer Sem precisar sair de casa Só utilizando o meu celular Eu vou deixar o primeiro link na descrição, tá? Daí vocês clicam E vocês vão entender tudinho sobre o meu trabalho E é isso, gente Se você é novo com aquele trama de paraquedas Aproveita pra se inscrever no canal Ative o sininho Porque é o poder de todas as novidades Deixa muito like nesse vídeo Porque o like me ajuda Me incentiva de graça Então é isso Bora lá começar Michael levantou E arrumou a cama Mas tipo, ele arruma só a cama Entendeu? Tipo, toda vez que eu levanto Eu arrumo a cama E já pego embalo Arrumo o quarto todo Ele não Ele arruma só a cama Até a coberta ele não dobrou O ventilador tá aqui Enfim, né? Coisa de homens Vai entender O banheiro, gente Ele tá bem sujinho De cabelo Enfim, tá bem sujo Precisa lavar Eu já tirei todos os tapetes daqui Botei lá pra fora Pra poder bater na máquina E aí aqui eu vou precisar limpar Ela vai ser Esse coisa Enfim, gente Aqui tem que limpar o chão Passar o pano Deixar tudo limpinho O escritório Eu acho que precisa dar uma organizada nele, viu? Na verdade Tipo, só organizar pra live mesmo Porque de resto tá tudo certo aqui Com o escritório Só tem uma baguncinha Ah, gente Eu vou achar pra vocês Essa sandália que eu comprei Eu achei ela muito, muito linda Quase não entrou no meu pé de bolo, né? Mas ela é muito linda E, tipo Eu peguei o número 38 E ela ficou passando assim Um pouquinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Mas Já era, gente O 36 Tava muito pequeno E quando eu tava aparecendo Eu falei Ah, me dá o 38 mesmo Olha Ela passa um pouquinho ali atrás Tá vendo? Mas eu achei muito linda Quando eu consegui fazer minha unha Marquei minha unha pra sexta-feira Enfim Detalhes Aqui a sala Faltando uma cadeira aqui Tá lá no escritório Olha a mesa, gente É bem suja Porque a gente tomou café da tarde ontem Aqui no Olimpo Ó As gatas estão aqui Já muito bem alimentadas Minha mamãe A minha mamãe já colocou Comidinha pra mim Já brincou comigo Que eu acordo ligada no 220 Essa, né? É essa que acorda ligada no 220 Sua vata toda inclinada, gente É... Tem que dar uma organizada Eu pretendo tirar os tapetes Sacudir tudo Aspirar ou passar uma vassoura E depois passar um pão E é isso, né, Lua? Ai, Lua Ai, Lua Ai, Lua E já se viu uma coisa dessa, mulher Vale lembrar, gente Que tá muito calor, tá? Muito calor Ontem tava fazendo 36 graus São 9 horas de amanhã E tá fazendo 30 graus Pra vocês terem uma noção E a temperatura máxima hoje Vai ser 37 graus Ou seja, hoje vai ser mais quente do que ontem E se ontem eu já tava passando Modo em calor Imagina hoje Eu fico assim, nervosa Nervosa no calor Não consigo fazer nada Gente Eu falava da minha mãe Mas tô eu aqui Imaginando formas de mudar essa sala Não sei porque Deu vontade de mudar a sala Eu queria trazer essa mesa pra cá E colocar esse sofá pra lá E deixar só o tapete aqui pra assistir TV O que vocês acham, gente? Eu acho que ficaria bom Mas eu não gostei Ele disse que não fica sem sentido O sofá ficar ali E realmente fica Mas pô, ia dar uma mudada, né? Tipo, eu ia pegar esse sofá Colocar encochado bem aqui Pegar essa mesa Colocar aqui E colocar os tapetes Aqui E a gente ia assistir A no tapete, né? Mas, gente, eu não sei Se eu não gostar É só tirar É só voltar Não sei Porque não tem outra forma De mudar a sala Só isso, né? Eu acho que também pode ficar estranho Contando essa prateleira Que não tem como tirar ela daí, né? Ela é parafusada Gente, decidi não mudar não Ficou assim mesmo Já varri tudo aqui Lembra que tava cheio de terra? Meu Deus do céu Saiu muita terra desses tapetes Mas eu sacudi eles Já varri tudo Só não gravei Pra não ficar muito repetitivo Vocês sempre me veem Marrendo e passando pano Agora eu vou passar pano Olha, eu já peguei aqui Parece ter sabão Mas não tem não, tá, gente? É porque eu Coloquei água na duchinha Aí faz mais pô Gente, o quarto como tá, ó Bem bagunçado Tem essas roupas Que a gente tirou do varal Pra guardar O Mike tá terminando aqui De limpar o banheiro Ele lavou Tá calor, viu? Mas já tô terminando Agora são 11 e pouca da manhã Graças a Deus Cedinho a casa limpa Ainda Dá uma organizada aqui E é isso Gente Terminei aqui, ó Organizei o quarto A sala ficou assim Tudo limpinho E é isso A marmita chegou ali Tô com fome E cansada Falei pra vocês Que iria lavar o cabelo E vou Preciso lavar o mais cedo possível Pra secar E eu consegui fazer babyliss nele E aí eu vou só almoçar E aí já tomo o banho E lavo o cabelo Gente, já montei aqui O meu prato Olha Feijão tropeiro Macarrão Saladinha Arroz E calabres assada E eu vou assistir Enquanto eu como Tô morrendo de fome Chega tolada Eu não tomei café Eu almoçando E as banhas Tão tudo em cima da minha cabeça Lua tava nesse tanto Puxando o cabelo Acabei de sair do banho Lavei o cabelo Agora são 1h51 da tarde Então umas coisas Pra gravar Então vou pôr uma roupa Pentear o cabelo Pra gravar logo E só depois Que eu vou Fazer babyliss Quando o cabelo secar Pra A live de hoje Que é a nossa Última live Meus amores São 5h19 Agora da tarde Tá muito calor Gente Eu nem olhei Quantos graus Que fez hoje A tarde Mas eu vou olhar E falar a vocês Meu cabelo Continua úmido Mas eu vou fazer O babyliss Eu só faço assim Tipo Daqui pra baixo E aí não vai Não vai pegar no molhado não Porque o molhado é mais aqui na raiz Oi minha gente Hoje já são segunda-feira Agora são umas 3h da tarde E eu consegui retomar o vlog Só hoje Porque gente Foi correria viu Depois que eu me arrumei Acho que a última vez Que eu gravei Eu tava me arrumando Pra última live Já acabou Todas as lives Já aconteceu o lançamento Não consegui gravar Porque realmente foi muito Roja Muita correria E aí hoje é segunda A gente tá retomando Esse fim de semana A gente deu uma pausa Deu uma descansada E agora que estamos retomando Tudo Todas as atividades Eu já tô aqui Toda maquiada Posicionada Aqui na frente da Rinde Pra gravar Olha aqui o meu cenário Tô direitinho Pra me gravar Porque olha Eu tenho muita coisa Pra gravar Tenho que fazer criativos Tenho que fazer Gravar meu curso Por dentro Tenho que continuar Esse vlog Que eu tô gravando Aqui agora Tenho que gravar Um vídeo pro grupo E tenho que Gravar aulas Então é muita coisa Pra gravar hoje Eu já fiz uma produção Aqui E eu só me levanto Daqui Depois que eu tiver Gravado Tudinho Gente Acabei de gravar Gravei cinco aulas Dois criativos E ainda falta Outras coisas Gravar Nossa cama Tá aqui no escritório Depois eu explico Pra vocês A luzinha aqui Com preguiça A casa tá arrumadinha Limpinha Né mamãe A gente pagou Uma pessoa Pra vir limpar Aqui Eu tinha muita coisa Pra gravar A casa tava Muito suja Pronto Meu look de hoje Safira tá aqui chorando Lavou tudo ali A garagem Enfim Ainda tem algumas coisas Pra organizar Né Porque tipo Nem tudo A pessoa bota No lugar direitinho Né Sempre fica Alguma coisinha E eu vou terminar Daqui a pouco Safira tá aqui A gente sendo chata Ela quer sair Quer ver Deixa eu ver Vai Vai As duas Chispa Vai 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 botar mais não Meus amores Olha como tá A casa Ficou assim Eu já dei uma Uma organizada Numa baguncinha Que tava por aqui Aqui Tem um prato De safira Ela Aqui foi lavada Tá molhada A casinha dos gatos Tá assim Preciso trocar Aquela areia ali Aí Eu botei comida Pra elas A água Tá tudo certo Limpei tudo Da casinha também Agora eu vou colocar Capa Nas almofadas Deixei aqui as capas Vou trazer as almofadas Pra cá Pra colocar já já E também Tá escuro aqui Deixa pra vocês Ó Ficou assim Esse quarto Ele tá assim Que é o escritório Por enquanto A gente tá com a cama aqui Porque Por conta do ar A gente só tem ar Nesse quarto Enquanto a gente não consegue Colocar no outro A gente ficou aqui Até o período do calor passar Porque tá muito calor Gente Aí aqui a gente tá Desfazendo mala Por isso que Tá essa bagunça Mas aqui ficou assim Gente Eu tô muito estressada Muito nervosa Muito agoninhada É O meu quarto Tá com as coisas do escritório Tá bem bagunçado Olha Ficou o guarda roupa Aqui O sofá de minha mãe Tá aqui Que ela ainda não veio buscar O colchão Mas a escrivoninha Lili Maico Tá aqui Isso aqui tudo é provisório Tá gente Daqui a pouco Minha mãe busca O sofá dela Daqui a pouco A gente coloca um ar Nesse quarto E volta tudo Pros seus devidos lugares Mas volta O que eu tava falando Eu tô Muito agoniada Minha menstruação Desceu hoje Aí Eu fico muito sensível Os hormônios A flor da pele Eu tô sentindo um pouco De cólica Aí já tá tudo Eu tinha muita coisa Pra fazer hoje Muita, muita coisa Eu consegui gravar Cinco aulas Gravei dois criativos E Tô gravando esse vídeo ainda Era pra mim ter gravado Uns stories Pra postar Só que aí Eu vou pegar uns vídeos Antigos mesmo E postar lá Porque gente Eu já tô sem pique A minha maquiagem Já derreta toda Porque eu já chorei Quando eu Fico muito atarefada Principalmente nesse período De TPM Eu fico muito nervosa Eu começo a chorar E aí pronto Eu já chorei Já derreteu tudo E aí Eu tô agoniada Porque eu tomei banho Não tem nenhuma hora E Eu já tô fedendo Porque eu esqueci De passar perfume Eu fico agoniada Quando eu não passo perfume Vou tomar outro banho Tirar essa maquiagem Colocar meu pijama Minha menstruação desceu Então eu fico agoniada Capsou o vento Com calor Olha gente Tá um Tá um barbado Viu Tá perrengue Mas daqui a pouco passa Só uma semana E o pior é que Uma semana Uma semana é tanto Né Safira Gente Tô fazendo um misto aqui Com presunto mozzarela Pra me jantar Tô com fome E Eu acabei de sair do banho Já São oito horas Agora Daí eu tô fazendo aqui E foi isso meus amores Eu vou estar encerrando Esse vídeo por aqui Espero muito que vocês Tenham gostado Super beijo Vejo você no próximo vídeo Tchau